Levar o Evangelho a todos os povos e nações, essa é a nossa missão. Estamos nos preparando para levar mais de 500 jovens para espalhar as boas novas de Cristo na Copa do Mundo na Rússia. Venha fazer parte dessa galera. De 14 de junho a 15 de julho. Entre em contato para saber mais. Rede por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.